Um abraço para o Vitor da Raimonda Estás f*** com a Vitor É agora que vais virar profissional de peixe Não Não Juro que ele tem cara de maluco Pronto isto é um peixe Vou comer ele Que nojo Aí parece que estou a mastigar o mar Mas é do meio de la ruta que ainda levas com uma boateira e ele não te leva ao hospital Olha Olha machoso tu sabes onde é que é lá a Vodafone que já preciso comprar um Natel Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Oh cabrão, cabrão O rei da tua mãe entra mais pichas do que sai caralho O que é que ele disse? Eu não gosto de ir àqueles restaurantes de pizzas Sempre que eu vou a um restaurante de pizza eu como a pizza e penso assim F*** mais valia ter comido uma pizza de pinho doce Tipo são boas As pizzas são boas Mas sei lá não é uma cena que puxa por mim comer fora pizza Num restaurante e ir a uma pizzeria Eu prefiro as pizzas do continente As pizzas do continente são boas Continente? Que alguém não me goste Pizza Só foi... Ah não foi... E a dia eu já dou a tonosfera A dia eu já dou a tonosfera Vimos cheio de Bulor No Jumbo Eu vinha cheio de Bulor, agora é ao chão O Bulor faz bem Tens de comer-te um bocadinho de Bulor todos os dias Tens de comer-te um bocadinho de Bulor todos os dias Tens de comer-te um bocadinho de Bulor todos os dias Mano tu não estás sozinho Tens de esperar Porque tu deves jogar com o ecrã a desligar Caí em Lisboa Não sei como é que vocês jogam Mas tu tens de ligar a merda do ecrã E ver onde é que trouxe os colegas de Viqui Pá Abre Azul Clarinho Abre não és aqui Sai daqui Azul Clarinho Não me dei na bola a dar Tens Oh Azul Clarinho Vês esta merda que eu estou-te a dizer Porquê que tu vais para a frente cara Está calado Codudo Tu não vais para a frente Alguém tu tens de dar uma linha de passe No meio e tu vais para a frente cara Alguém que faça clipe deste lance Vamos lhe mostrar para ver que ele não entende o caralho jogar a médio Vamos lhe mostrar a seguir Faça um clipe do lance dele por favor Olá a todos que nos disseram Olá a todos que nos disseram olá Bem Lapa Lapa é uma boa aquisição Bom trinco É tipo é bom mas não é bom É uma boa merda Como é que eu ia te explicar O sabor é bom mas a textura Sabem? Não Pega Alex prova Pega Alex prova Pega Alex prova Se morres avisa Eu fui a primeira a provar Comi a segunda e ficou pior E sabe pipoca Está tudo bem Está tudo bem Ui Ai olha Olha Ui Ui Faça um clipe Olá Lapa Bom jogo Lapa Lapa Contratação Muito obrigado Olá Como é que tu te chamas na stream? Sou José Fricani Ah José Estava a ver eu Quem é o Lapa? Chegaste-te muito bem Parecias Parecias O Uribe Só tens posição A troller aí Para Alex Não Os seus extremos Está tudo bem com vocês? Boas bandmates I love you Dias Obrigado ao fogo Olá Perax Boa noite Boa namoro Salva a Alquia E o malo tiro no ar Opa Põe-se na alheta Eu estou vos a dizer Põe-se na alheta Põe-se na alheta Beat Não não Ah não Beat daqui Sai daqui Ou tu de gorro Tu vais te pôr no caralho ou não? Põe-se no caralho Caralho Opa a vossa sorte É que eu sou um homem do senhor Porque eu digo-vos uma chose Que eu não gosto dos problemas Mas um dia Se vocês continuarem a metê-la Música 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 Música